Eu não conheço outro nome A quem devo clamar Quando os problemas da vida Vêm me assolar Eu não conheço outro nome Que possa me socorrer Quando a tristeza e a angústia Vêm me abater Eu não conheço outro nome Que está pronto a me ouvir Em qualquer situação Pode me acudir Não é o nome de Paulo Lucas, João ou Mateus É o nome doce e glorioso Do Filho de Deus Aleluia, amados, queridos do Senhor Nós temos só Jesus Cristo O nosso Senhor e Salvador para nos socorrer Para nos abençoar Para nos dar força na caminhada desta vida Não é verdade? Bom dia A paz do Senhor Quero pedir a você Para se inscrever no canal Muitas pessoas assistem o canal Mas não são inscritas Inscreva-se aqui embaixo Tem aí um nomezinho aí Vermelho Inscreva-se É só você marcar aí Marcar nesse sininho Tocar no sininho Para você receber as notificações A cada nova mensagem Que entrar no ar Este canal, amados É um canal de bênção É um canal da Rádio TV Pão da Vida Desse profeta humilde do Senhor Que faz a obra de Deus Com tanto zelo Com tanto amor no coração Para abençoar vidas E você pode abençoar vidas Junto conosco Aquele alimento que nós comemos No caso aqui A palavra de Deus Que nos faz tão bem Nós devemos compartilhar com os irmãos Então compartilhe Mande Coloque nos seus grupos Incentive as pessoas A se inscrever no canal Quanto mais pessoas Você trazer para este canal Mais vidas Você vai estar abençoando E maior será a sua recompensa Diante de Deus Amém? Vamos começar E vamos falar sobre Imitar Nós temos que ser imitadores Vamos para a palavra de Deus Para a gente aprender Sobre imitar Algo muito importante Nesse sentido, amados De aprendermos De aprendermos a imitar Nós necessitamos disso Né? A palavra Mundano Tem origem No termo latino Mundanos E faz referência Ao mundo Trata-se daquilo Que tem relação Ou característica Do mundo Geralmente a ideologia Mundana É considerada como Regra de conduta Comum e normal Na vida da maioria Das pessoas Mas essas práticas Não estão de acordo Com a ética E os valores Cristãos Na Bíblia Mundo pode ser Compreendido Como diferentes sentidos E por vezes Aparece relacionado Ao sistema vigente Decaído Por causa da atuação Maligna E do pecado Da humanidade Neste padrão Mundano Corrompido Encontra-se Princípios E valores carnais Que se opõem A Deus A sua vontade E a sua palavra Estão contrário A este mundo A palavra de Deus Diz Não vos conformeis Com este mundo Mas renovai-vos As pessoas Que abraçam O mundanismo Descartam Os princípios Bíblicos Passando a viver A sua maneira Egoísta Sem amor Autossuficiente Rejeitando a Deus Infelizmente O padrão Mundano Pode se aproximar E até influenciar A vida de crentes Por diferentes meios Por isso É preciso Que os cristãos Estejam vigilantes E em constante oração Se lembrem Que nem tudo Convém E façam tudo Sempre para a glória De Deus Os filhos De Deus Se mantêm Firmes e fiéis A Ele E a sua palavra Desviando-se Sempre do que é Mal e mundano Com cuidado permanente Crente tem que vigiar A palavra do Senhor Diz o que? Diz Não ame o mundo Nem o que nele há Se alguém ama o mundo O amor do Pai Não está nele Pois tudo que há no mundo A cobiça da carne A cobiça dos olhos A ostentação dos bens Não provém do Pai Mas do mundo O mundo e a sua cobiça Passam Mas aquele que faz A vontade de Deus Permanece para sempre Essa passagem bíblica Está em 1 João Capítulo 2 Versículos 15 16 e 17 Nós precisamos Ter cuidado A palavra de Deus Diz para nós termos cuidado Porque hoje Na atualidade Muitas pessoas Estão sendo escravas De vãs filosofias Acham palavras bonitas Na boca de alguém Acham que aquela pessoa É sábia É inteligente E Deus está chamando Essa pessoa de louco Porque a sabedoria do homem É loucura para Deus Em Colossenses 2 8 A palavra diz Tenham cuidado Para que ninguém Os escravize A filosofia Vãs e enganosas Que se fundamentam Nas tradições humanas E nos princípios Elementares deste mundo E não em Cristo Nós temos que vigiar Amados Porque As pessoas Costumam admirar Aquilo que sai da boca De um ator De um atriz De um artista De qualquer Apresentador de TV Tudo que ele diz Viraliza As pessoas passam A admirar essa pessoa E esquecem-se Que o manual de conduta É de Deus Para nossas vidas E a Bíblia é sagrada O cristão Ele tem que ter a Bíblia Como código de conduta Como livro Guia da sua vida E não se apegar Aquilo que o mundo Está dizendo Por isso que muitas pessoas Vivem uma vida Cheia de problemas Muito confusa Porque fica lendo Livros de autoajuda E esquecendo a ajuda Que vem do alto Nós precisamos Aprender da palavra de Deus Olha o que diz Tiago Irmão de Jesus Em seu livro No capítulo 4 No versículo 4 Adúteros Vocês não sabem Que a amizade do mundo É inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo Faz-se inimigo de Deus Não tem como você Ser amigo do mundo Admirar o mundo E esquecer-se de Deus Recentemente O Brasil Abriu muito espaço Na mídia Para dois homens Considerados filósofos E esses homens Filosofavam E muitas pessoas Entravam no encanto Das suas palavras Esquecendo a verdadeira Palavra do Senhor Jesus Se apegando Aquilo que esses homens Diziam E se esquecendo Das bênçãos De Deus Para a sua vida Esses homens Não tem conteúdo Eles não tem espiritualidade Eles não tem comunhão Com o Espírito Santo Esses dois Que eu estou falando São ateus Eles não creem em Deus Como é que uma pessoa Que não crê em Deus Vai lhe ensinar alguma coisa Meu amado irmão Vai ter o que Para te dar Vida Só tem Quem tem Deus Espiritualidade Só quem vive ela Só quem conhece O poder de Deus E vive As coisas maravilhosas Que Deus faz Não devemos Nos apegar A esses escritores Atrizes Atores Apresentadores de TV Professores Que em sala de aula Pregam evolucionismo Nós somos criacionistas Deus criou os céus E a terra E tudo que neles existe E ele me criou Tem pessoas querendo Que você seja descendente Do macaco Que você seja descendente De um primata Quando na verdade Eu e você Fomos feitos Pelas poderosas Mãos de Deus Foram as mãos do Senhor Que junto com o Espírito Santo E com Jesus Cristo Nos fez O Senhor disse Façamos o homem A nossa imagem E a nossa semelhança E depois soprou Em nossas narinas Nos dando Fôlego de vida E a sabedoria Seja sincero Você acha Que um descendente De macaco Faria o que Hoje está acontecendo No mundo Um celular Com chamado De vídeo Em tempo real Para falar Com o mundo inteiro Um avião Supersônico Para cruzar Os oceanos E os continentes Em questão De horas E poucas horas Um poderoso Navio Pesando milhares De toneladas Sem grandes mares Navegando Sobre os rios Um homem Que faz Uma cirurgia Cardíaca Um transplante Coração De rim De qualquer Outro Órgão Tira Aquele órgão Bota Outro E a pessoa Continua Vivendo Você acha Que o macaco Passaria Essa inteligência Para sua Descendência Ou você Diz É Deus Que é o pai Da medicina Que é o médico Dos médicos Que é o senhor Dos senhores De quem você Quer ser filho A quem você Quer imitar Eita Deus Nós precisamos Tomar isso Em nossas vidas O apóstolo Paulo Em 1 Coríntios 11 e 1 Ele diz E sede meus imitadores Como também Eu de Cristo sou Em Filipenses 2.5 Ele diz De sorte Que haja em vós O mesmo sentimento Que houve também Cristo Jesus Em João 13 e 15 Porque eu vos Dei o exemplo Para que como Eu vos fiz Façais vós também Jesus Cristo Nos incentivando A sermos imitadores Glórias a Deus Amados Queridos Do Senhor Não aceite Nada que venha Contrário a Bíblia A Bíblia Sagrada É o nosso livro De conduta É o nosso livro Que mostra O poder Do nosso Deus O amor Do nosso Deus Tudo que ele tem Sente E faz por nós Rejeite Tudo aquilo Que não vem E não provém De Deus Porque grande Maravilhoso Eterno E poderoso É o Senhor Receba essa palavra No seu coração Nesta manhã E nós vamos orar Agradecendo A maior demonstração De amor de Deus Por cada um de nós Que foi Jesus Cristo Crucificado naquela cruz Ore comigo agora Amada e querida igreja E vive esse momento De oração Dizendo para Deus Santo Pai Maravilhoso Deus Nós estamos aqui Falando com o Senhor Pai Pai nós sabemos Que a nossa oração Está conectada Com os céus Com o terceiro céu Tua morada celestial E isso só é possível Deus Porque o véu do templo Foi rasgado Porque Jesus Cristo Na cruz do Calvário Conquistou essa bênção Essa maravilha Para nós Oh Paizinho querido Deus amado Como nós amamos A Tua presença Como nós sentimos O Teu Santo Espírito Se movendo Dentro de nós Meu Pai Abençoa todos Que estão nos escutando Agora E nos dá sabedoria Para nos conduzirmos Nesta vida Sendo imitadores De Cristo Pai A Tua Palavra Santa Diz Deus Em 1 Coríntios 13 Que nós o veremos Como Ele nos vê Face a face E nós aguardamos Com ansiedade Este dia chegar Para contemplar Os olhos De Jesus Cristo Olhar a sua face Abraçá-lo E dizer Senhor Valeu a pena Valeu a pena Senhor Não fazer parte Do mundo E de tudo aquilo Que nele existe Valeu a pena Senhor Estar presente Senhor Na vida Dos Teus filhos E filhas Ensinando a Tua Palavra Falando do Teu amor Levando Deus Esperança aos corações Nós não somos Deus Pessoas de corações vazios Porque o Teu Santo Espírito Habita em nossos corações E nós agradecemos Por esse privilégio Do Senhor Ter nos feito Deus Templo e morada Do Teu Santo Espírito Oh Paisinho querido Deus amado Nós pedimos Nesse instante Que o Senhor Visite agora Senhor Todos os Teus filhos E filhas Os Teus filhos Que buscam em Ti Senhor A alegria Do Espírito Santo Aqueles que estão Deprimidos Tristes Abatidos Que sejam cheios Da Tua glória Que possam viver Diante da Tua face Deus agradecendo A Tua bondade Infinita Eu peço Que nesta manhã O Senhor visite Todos os enfermos Todos os doentes E faça em suas vidas Deus Aquilo que só o Senhor Tem capacidade Para fazer Sim meu Paisinho querido Meu Deus amado Abençoa Teus filhos E filhas De uma maneira Tremenda e poderosa Enche-os da alegria Da renovação De Sua fé Senhor Visita aqueles Que estão desempregados Precisando de oportunidade Tu és o Deus Que tudo pode Pai Visita agora Teus filhos Com grandes bênçãos Abrindo as portas De emprego Realizando o milagre Da multiplicação Em suas vidas Pai Eu coloco Diante de Ti Senhor Os nossos dizimistas Nossos ofertantes Os Teus filhos E filhas Que com tanto amor No coração Constroem conosco A obra do Teu coração A casa do Pai As igrejas Para ganhar almas Para o Teu reino Mantenha as obras sociais O alimento Na mesa do pobre O leite No estômago Da criança A assistência 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 E peço Que o Senhor Realize aquilo Que os que tem Votos e propósitos Estão pedindo Porque Tu és Deus grande Pai Recompensa o Teu povo Quantos filhos E filhas Estão pedindo Oportunidade Meu Deus Para ajudar A Tua obra E eu estou pedindo Dá a eles Essa oportunidade Para que o Teu nome Santo Seja glorificado Para que o Teu nome Santo Seja exaltado Tudo Paizinho É para a honra E para a glória Do Teu nome Que nós pedimos Pai E já agradecemos No santo E poderoso Nome Do Senhor Jesus Cristo Oh Paizinho Abençoa Teus Filhos e filhas Derrama Sobre as Suas Vidas Bençãos Gloriosas É o que eu te peço E te agradeço No nome Do Senhor Jesus Amém Meu Pai Amém Meu Paizinho Glória A Deus Amados Inscreva-se No canal Compartilhe Esta oração Divida Essa benção Que você está Recebendo Com as outras Pessoas Tem gente Que precisa Ouvir Esta oração Para ser Edificada Espiritualmente Inscreva-se Aqui no canal Deus te abençoe Poderosamente No nome Do Senhor Jesus Nosso encontro Daqui a pouco No culto do lar Depois do pastor Gabriel Batley E o bom dia Jesus Fique com Deus Fique da paz Jesus É maravilhoso E Ele nos ama De uma forma Tremenda e poderosa Muito obrigado Deus abençoe Respire Santo Pessoas Deus abençoe Tremenda e poderosa Tremenda e poderosa Tremenda e poderosa Tremenda e poderosa